Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Bom, então assim, a ideia de suca, que é a ideia de saúde, envolve a promoção de um espaço interno apropriado, um espaço interno de desfrute, certo? Então, esse espaço interno, ele está em comunhão ou comunicação com o espaço externo, deixa, certo? E no Ayurveda existem três classificações mais comuns de ambientes. Um ambiente que é muito úmido e agrava muito cafa. Esse ambiente muito úmido, você suponha, tipo, uma região de Mata Atlântica, onde tenha muito, muita umidade e frio, tá? Então, esse é um tipo de ambiente que o Ayurveda descreve. Um ambiente que agrava muito cafa, que é muito úmido e com um grau de frio consistente. Existe um outro ambiente, que é um ambiente muito seco e com variação de temperatura, que é um ambiente mais desértico, que agrava vata, certo? Esses dois extremos têm, eles são, digamos, difíceis de você manter a sua saúde em qualquer um deles. Porque eles dois perturbam muito o teu acne, coisa que a gente viu no módulo anterior. E existe um outro tipo de lugar no Ayurveda, que é um lugar onde, a princípio, a umidade não é nem excessiva e nem falta tanto. E que a flutuação de temperatura fica próxima ao que o nosso metabolismo tem um conforto térmico. Que é ali por volta dos 25, 26. Você vai falar, mas uma pessoa que mora na Escócia vai achar 25, 26 meio quente. É, mas assim, como seres humanos, o nosso corpo foi, de alguma maneira assim, adaptado ao longo do tempo para ter um nível de segurança térmica em uma determinada faixa de temperatura. Então, assim, esse deixa que a gente está falando, que é, digamos, um ambiente, por exemplo, aqui no Brasil, seria mais ou menos ali, a região Espírito Santo, Bahia, Sul da Bahia e tal. É uma região que você nunca se preocupa se está muito quente, nunca se preocupa se está muito frio, nunca se preocupa se está chovendo demais, nunca se preocupa se está seco demais. Mas aquele clima nunca é ofensivo demais à tua estrutura, certo? Esse tipo de clima, ele tem uma chance menor de te deixar doente. Em termos de vata, pita e kafa. Mas uma pessoa de constituição mais kafa, dificilmente vai ter qualquer grau de saúde num lugar tipo Florianópolis, que é frio e úmido. Mas uma pessoa de constituição pita, num lugar que é frio e úmido, vai viver bem. Uma pessoa de constituição kafa, que tem muita umidade, vai viver relativamente bem em Brasília, que é muito seco, mas vai viver muito mal num lugar tipo Amazonas. Uma pessoa de constituição mais vata, vai viver relativamente bem no Amazonas, num maranhão da vida, mas vai viver muito mal em Brasília, no Cerrado, certo? Então, essa questão do deixa, ela se dá sempre relacionado a um aspecto, que é o que a gente vai começar a falar daqui a pouco, que é da constituição da pessoa, certo? Existe a relação dos fatores externos com o processo metabólico interno da pessoa. Agora, independente se a pessoa é mais vata, mais pita ou mais kafa, ela é uma pessoa que obedece a esses seguintes ritmos. Isso eu vou passar rápido, porque isso já tem muito vídeo aí pra vocês verem. Tem no Ayurveda para todos, tem no Ayurveda bem viver. E isso daí é uma informação que relativamente está bem escrita nos textos que vocês podem pegar por aí, tá? Então, qual é o primeiro ciclo que é importante da gente analisar? Mais ou menos 90 minutos. Em 90 minutos, o nosso corpo altera principalmente de ida e píndala. O que significa que o nosso corpo altera bastante do nosso sistema simpático para parasimpático a cada mais ou menos 90 minutos. Isso é uma coisa muito relacionada ao nosso processo de respiração. Uma hora, um momento, a nossa narina esquerda fica mais ativa, outra hora, a nossa narina direita fica mais ativa, e por volta das 6 da manhã e das 6 da tarde, as duas ficam mais ativas juntas. São os horários onde o corpo, o nosso mente entra no estado meditativo com mais facilidade. Ok? Então, esse é o primeiro ciclo que o nosso corpo está vivendo de uma forma consistente. O segundo ciclo que é importante é o ciclo da digestão, onde tem o aspecto de vata, pita e cafa. Sendo assim, primeiro vem cafa, que eu fiz isso no último encontro. Depois vem pita e depois vem vata. Isso daqui tem uma tendência a durar mais ou menos de 3 até 6 horas. Dependendo do quanto você comeu, como é que está a tua capacidade metabólica, não sei o que e tal. Mas tem esse ritmo também. Quando você tem grande começo, você está a se sentir mais pesado, aí depois você começa a se sentir com mais calor, e depois você começa a se sentir mais leve, e aí tem a fase mais de inchaço do processo, você deixar o sistema com bolo, você cozinhar aquilo mais no teu intestino delgado, você absorver aquilo no teu intestino grosso. Esse processo da digestão tem o ARP do PMV super bem explicado, e tem bastante coisa no último módulo também, módulo 1. Certo? Outro ciclo que a gente tem é o ciclo das 12 horas. 12 horas. Sendo que dentro dessas 12 horas a gente tem uma predominância na parte sol de pita e uma predominância na parte lua de kafra. Sendo que vata está nas junções, na transformação do dia e noite, na transformação da noite em dia. Ok? Aí a gente tem um outro ciclo, que é o ciclo de 24 horas, onde a gente vai ter em torno mais ou menos de 4 horas, a gente vai dividir isso daqui em 3 partes. Uma parte aqui vai ser a parte kafra, uma parte que vai ser a parte pita, uma parte que vai ser uma parte vata. Certo? Esse daqui começa às 6, esse daqui começa às 10, esse daqui começa às 14. Aí a gente vai ter aqui a mesma coisa. O ciclo se repete. E a gente vai ter uma parte kafra, uma parte pita e uma parte vata. Esse daqui começa às 18, esse daqui começa às 20, esse daqui começa às 02. Por assim dizer, o que significa... O que significa 6? A hora onde o sol está começando a sair do horizonte. O que significa 10? A hora onde o sol já está mais a pino. Ou seja, a sombra já diminuiu. O que significa 14? Voltou a ter sombra. O que significa 18? Escureceu-se. O que significa 22? Esse é o mais difícil. Esse é o horário onde você volta a ter fome de noite se você não está dormindo. 2. 02. É o horário onde a madrugada fica mais leve e onde as pessoas começam a acordar. Se elas não estão com som profundo. E vem cá, se eu estou com fome, se eu estiver acordada, eu posso comer? Ou não é recomendado? Depende. Depende de que horas você vai dormir depois. Depende do quanto você está com o teu metabolismo forte ou não. Se você... Depende do que você está comendo. A gente vai ver isso depois, quando a gente estiver falando mais válido do que fica. Se não passa mal do que está bem. Se não passa mal do que está bem. Se no dia seguinte você acorda bem disposta. Se você acordou bem disposta. Se você está se sentindo energizada. Se você ficou de jejum há 10 anos. Ou se você comeu uma tonelada antes de dormir. Para o Ayurveda, tanto faz. É claro que a chance de você estar bem de jejum há 10 anos. Ou tendo comendo uma tonelada antes de dormir é boa. Mas a gente no Ayurveda não tem nenhuma determinação. Você tem que fazer isso. No Ayurveda você tem que cultivar prana. De alguma maneira, fazer com que o teu sistema de hoje esteja fortalecido. Se isso na prática for seguir as orientações que estão certas, ou milênios para um monte de gente, beleza. Se for inverter elas todas, também não faz a menor diferença. A gente não está querendo que você siga um sistema cultural, um sistema de rotina. A gente está querendo que você tenha vitalidade. E se você faz tudo errado e dá tudo certo, é melhor do que você fazer tudo certo e dar tudo errado. Certo? Então a gente tem esse ciclo de 24 horas. A gente tem um outro ciclo, que são os ciclos de dois dias e um quarto, mas esse eu vou pular, que é o dos Naksha, mas a gente não tem muita informação para isso. A gente vai ter o ciclo dos sete dias. Certo? Esses sete dias são os períodos aonde você tem principalmente a maior influência do Sol, da Lua, de Marte, é... Mércules, Mercúrio, é... Júpiter, Vênus e Saturno. Ok? Domingo não virou... Como é que é domingo, Espel? É domingo. Domingo. Não é Sunday, mas em inglês é Sunday. É... Rúnes, martes, miércoles, é... Rúeves, viernes e... sábado. Tá? É... Em inglês, Sunday, Monday, é... Tuesday. Tuesday é um Deus nórdico. É... Wednesday. Aqui é tudo nórdico, mas é a mesma coisa. Até Friday. Friday é Vênus. Saturday é de... Saturno. E pra vocês? É... Marte de... É... Mércoles de... É... É o espanhol. Tá? Em português é que virou feio. É o espaço de... É o espaço do que sabe agora. Em... Em português é que virou feio. Mas isso tem as suas razões históricas pra isso. Mas tem esse ciclo também. Então, quando a gente está, por exemplo, cuidando mais de uma coisa que a pessoa tem um problema no joelho. E de artrite. E aí, isso daí está relacionado a Saturno. Uma das principais formas de a gente fazer tratamento é no sábado, num determinado horário. Um negócio que fica bem mais esquisito. Passando dos sete dias, o próximo ciclo tem... É... 28 dias. Não é exatamente 28 dias. É um ciclo lunar. Ok? Que ele é composto de quatro fases desse daqui. Ele está principalmente relacionado à dinâmica da mente. E aí, tem uma palavra que depois a gente talvez veja em psicologia védica. ou na astrologia, no de outros. Que é o nakshaphas. As mansões monárias. Mansões? É, mansões monárias. Tá? Aí, depois desses 28 dias, a gente tem os... Que é o que aparece em todos os livros. Que são as estações. que é uma coisa chamada Ritucharya. Aqui existe uma coisa chamada Dhinacharya. Que é o teu ciclo de saúde no dia. Aqui existe o Ritucharya. Que é você aprender a lidar com as seis estações do ano. Que não é o Veda. São. Primavera. Verão. E aí, entre os olhos? Entra tudo. Primavera, verão. Como é que está as mansões? Espera aí. Outono. Outono. Não. Primavera, verão. Munções. Aí tem... Munções. Munções. Depois outono. Aí depois tem... Inverno. seco. Inverno. Úmido. Aqui no Rio de Janeiro, basicamente, isso é... Setembro. Aqui é... Outubro. Sim. Fevereiro. Março. Aqui é as águas de março. Sim. Aqui é... Abril e maio. Aqui é junho e metade de julho. Aqui é metade de julho e agosto. São, digamos assim, seis etapas. Cada lugar, isso é muito diferente. Certo? Tem lugar que dificilmente você tem munções. Ou seja, tem lugar... Por que munções? Munções. É um lugar... São chuvas torrenciais, onde elas... Trazem de volta umidade. Começam a trazer de volta umidade, mas ainda não... Você não usa casaco, você só usa guarda-chuva. Muito guarda-chuva. Você está sempre empapado. Você até gosta daquela chuva. Sim. Até quando ela começa a esfriar um pouco. Sim. Certo? Como Belém do Pará, né, então? Belém do Pará tem munções quase todo dia. Caparão. Tá? Então, essa daqui são seis... Isso é super importante, tá? Esse aspecto daqui no Ayurveda, das 24 horas e das seis estações, tem capítulos imensos sobre Dhinacharya e Ritucharya. Uma forma de você gerir o processo de passar o dia e a forma de passar os 365 dias, né? O ano solar. Aí, depois desse, você tem um outro que é da sua vida, que é mais ou menos dos zero até 16, 18, que é o CAF. Isso varia. Isso é, a gente protege. Isso varia. É o período onde a pessoa está mais se constituindo. Dos... E é sempre o CAF? Ou não. 15, 18, até os 40, 50, que é o PITA. E dos 40, 50 em diante, pode ser 60 também, até os 120, que é o LAP. Vou chegar lá. 120? Vai ouvir a nossa... Só que eu tô achando legal, quando você tá no final da sua vida, que você volta mais para a espiritualidade, começa a viver. Muito legal a sua ordem. Voto. É, e na quase equidão a gente tá se estruturando, né? Eu vou parar de dar instrumento agora, quando eu estiver com 60, eu vou te dar 30 instrumentos ao mesmo tempo. Ok? Então, esse aspecto é fundamental para vocês entenderem. Se vocês estão vendo aqui, por exemplo, o Sol, isso daqui é mais PITA. Se vocês estão vendo Lua, aqui é mais CAF. Se vocês estão vendo Marte, isso daqui é mais PITA. Se vocês estão vendo Mercúrio, isso daqui é mais Vata. Se vocês estão vendo Júpiter, isso daqui é mais CAF. Se vocês estão vendo Vênus, isso daqui é mais CAF. Se vocês estão vendo Saturno, isso daqui é mais Vata. Então, existe uma piadinha assim. Na sexta-feira, as pessoas ficam todas CAFinhas e felizes, assim, querendo namorar e tal. E no sábado, acordam e vem o resultado disso. Isso aí é o Saturno cobrando aquele resultado de... Saturno é o que, tipo, cobra. Agora você vai ter que pagar... Para de um PITA. Não. É um Vata. Saturno tem essa cara... É a sua barriga. Como seria isso em relação ao planeta? Por exemplo, quarta-feira, então, Mercúrio está mais próximo do Terra? Não. É o dia onde a energia de Mercúrio está mais forte. A semana tem sete dias dentro dessa perspectiva. Uma razão bem importante. Que é os momentos onde esses tipos de frequência são mais atuantes. Então, cada dia da semana eu tenho que observar. Por exemplo, tem umas coisas dentro de outras que é do tipo assim. Você não deve fazer reunião de gestão da equipe na terça-feira. Você deve fazer na quarta. Você não deve fazer um jantar à luz de velas na... Segunda. Na segunda pode até dar certo, mas às vezes pode dar errado. Na terça-feira, com certeza, não é uma boa estratégia. Você deve sentar para ter uma reunião de orientação da sua tese de doutorado na quinta-feira. Existem algumas coisas que fazem com que dentro da perspectiva... É um ritmo que é importante também você entender. Aí tem essa parte dos nakshatras aqui. É muito mais complexa. É que é dentro de um dia, um período assim de seis horas, às vezes, muito. Mas aí eu já não vou falar sobre isso. Até porque eu ainda não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. E sexualmente falando dos dias da semana? Na perspectiva da psicologia védica, as mulheres têm mais libido na... Na sexta. Na terça e na sexta-feira, e os homens na quarta e no sábado. Eu não lembro isso de como é isso. É isso também é. Foi isso que o mundo gay está aí. Não está nem a solução. Já que não tem homem, vai com a mulher. Vai ser a solução. Ok. Deu para ter uma noção dessa ideia de rito? É loucura. Então, assim, vocês vão ver que... Isso é saúde. Se a gente quiser, porque a gente está em saúde. Isso são fatores que a gente vai começar... Quando eu estiver falando, olha só. Na época do mês tal e tal, a rotina de apazigamento de vata tem que ser muito mais intensa. Não sei o que e tal, por conta disso, daquilo. Todo mundo já sabe que eu falei que existia a estação das monções. Sim. Entendeu? Aqui eu estou só botando as ferramentas na mesa para a gente depois poder... A estação das monções a gente teria mais agravamento fácil, é isso? Também. Tá. Mas pelo fato de ser muito úmido, pita também. Pita também. Pita também. Porque as monções, elas são caracterizadas por um calor forte. Uma umidade forte. É março. Pensa em março no Rio de Janeiro. Aquela chuva torrencial que alaga e ainda está quente. Estou com o dia. Estou bem quente, bem úmido. Bem quente, bem úmido. É o pior momento para a vida do pita. Certo? E é a delícia na vida do Vato. O Vato, se puder, só deixava ali. Ok? Então, com isso daqui, a gente tem uma apresentação de que depois, quando a gente estiver falando, eu vou pegar essa folha de novo e... Volta lá! Não sei o quê. Ok? Certo? Tranquilo? Então, essa é uma parte descritiva. Ainda não estou dando muita importância aplicada aqui, porque ainda não é o momento. Mas botei um monte de coisa, não vou usar isso tudo. Botei principalmente esse de natal, chare, eritru chare, porque são as coisas que a gente... Esse daqui das idades também vai entrar em consideração. Certo? Sim. Muito bem. Foi. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.